Bom dia a todos. Ontem o representante do FED de São Francisco sublinhou, tal como Dudley, a urgência de um aumento das taxas de juros. Williams afirmou que prefere que o aumento das taxas de juros seja mais cedo do que mais tarde, nomeadamente já em setembro. Apesar de não ter direito de voto este ano, a sua postura poderá ser um indício forte do que esperar na próxima semana de Ellen, quem é o forte aliado. Com a adesão progressiva de outros representantes do FED desde Coro Hockies, o dólar poderá permanecer suportado até ao discurso de Ellen. Hoje, esperam-se movimentos significativos do dólar canadiano, com a divulgação dos dados do índice de preços no consumidor em julho e das vendas a retalho em julho. A previsão é de um aumento. A Iranfx deseja-lhe bons negócios e um excelente fim de semana. A Iranfx deseja-lhe bons negócios e umaponês. Obrigado.